Seja bem-vindo ao canal Mozuka, neste vídeo vou mostrar para vocês, é um comparativo entre esses dois fones gamer da Lenovo, este que é o modelo Lenovo GM3 e este é o fone Lenovo HQ08. Eu já gravei o review completo desses dois fones, se você não viu, veja, vou deixar algumas sugestões nos cards e se você quiser comprar qualquer um desses modelos, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Achei entrega bastante rápida e também achei o preço desses fones muito bons e agora no momento que eu estou gravando esse vídeo está com preço promocional o modelo Lenovo GM3, se você quiser aproveitar eu vou deixar os links na descrição do vídeo e vamos ver o comparativo entre esses dois fones. Já chega nesse vídeo deixando o seu like, se você ainda não for inscrito, inscreva-se, ative as notificações e também participe nas nossas redes sociais, sempre que tem novidades, promoções, lançamentos, eu aviso vocês lá. Também estou vendendo alguns fones Bluetooth, se você quiser saber mais detalhes, me siga nas minhas redes sociais e vamos ver o comparativo entre esses fones. E se você quiser garantir o fone Lenovo HQ08, eu vou deixar este link na descrição do vídeo, pode ver a nota, uma nota muito boa, ele que está custando R$111,00 no momento que eu estou gravando esse vídeo e o frete é grátis. Você pode escolher essas outras opções com adicional, aí fica um pouco mais caro, achei um bom custo-benefício este modelo. Também vou deixar o link na descrição do vídeo do fone Lenovo GM3, ele que está com preço promocional no AliExpress, custando R$133,00 com o frete grátis. Quando eu comprei esse fone, ele custava aproximadamente R$150,00. Você pode escolher entre essas outras opções com adicional, aí fica um pouco mais caro, achei um bom custo-benefício este modelo, uma nota também muito boa. Se você quiser garantir qualquer um desses dois fones, eu vou deixar um link dos dois na descrição do vídeo. E vamos ver a diferença de cada um dos fones e a case destes dois fones gamer da marca Lenovo. Achei o design das duas case, o design dos dois fones bem bonito. E vamos ver a diferença de cada um desses modelos. Aqui a caixa destes dois fones, achei muito bem protegido, os dois fones chegaram muito bem protegidos. Aqui fala mais alguns detalhes sobre o Bluetooth, aqui também fala um pouco sobre a bateria, também fala sobre a duração da bateria dos fones. E aqui a caixa do modelo Lenovo GM3 também fala mais alguns detalhes sobre a bateria. Achei a entrega dos dois fones também bastante rápida, mesmo sendo um produto importado. Chegou em aproximadamente 15 dias e vamos ver a diferença e o peso de cada um desses modelos. O fone Lenovo GM3, o fone junto com a case, pesa aproximadamente 40,8 gramas e só os fones, aproximadamente 3,8 gramas. Já o modelo HQ08 pesa aproximadamente 47 gramas. O fone junto com a case e só os fones pesa aproximadamente 4,5 gramas. Achei os dois fones bastante leve e vamos ver a diferença de cada um deles. Dois fones que contam com LED na case, que indica a bateria, o modelo HQ08 com LED azul e o modelo Lenovo GM3 com LED verde. A diferença é que o modelo Lenovo GM3 tem esse display que indica a bateria da case. Achei bem legal. Os dois que tem conector USB-C, olha a diferença de cada um deles. E eu achei que os dois modelos, os fones ficam bem protegidos dentro da case. E olha a diferença de cada um dos fones, os dois modelos que contam com LED, este o LED azul e o modelo GM3, o LED verde. Achei bem legal o design dos dois modelos. Olha o acabamento de cada um dos fones, os dois que indicam o lado de cada fone. E esses dois modelos também contam com borrachinha. Achei confortável no ouvido. Também tem microfone. E esta é a diferença de cada um dos fones, a case e os fones destes dois modelos da Lenovo, destes dois fones gamer. E olha os detalhes de cada um dos fones. Vamos ver como eles ficam no ouvido. Este que é o modelo GM3, fone do lado direito. E este é o modelo HQ08, fone do lado esquerdo. Assim que eu coloquei os fones no ouvido, achei que os dois ficaram bastante fixos no ouvido. Os dois que abafaram o som, mas o modelo HQ08 abafou um pouco mais o som. Achei os dois bem confortáveis no ouvido. O touch funciona muito bem. E se for para escolher apenas um, qual eu achei melhor. Eu acho que o modelo HQ08 é um pouco mais confortável. Parece que ele ficou bem fixo, mas não ficou apertado e também abafou um pouco mais o som em relação ao modelo GM3. Mas eu achei os dois confortáveis no ouvido. E esta é a diferença de cada um dos fones. Já sobre a bateria de cada um destes modelos, o modelo GM3 tem um total de 35 mAh de bateria em cada fone. Você consegue escutar aproximadamente 3 horas e meia de música contínua. E a case tem um total de 250 mAh. Já o modelo HQ08, os fones tem um total de 30 mAh de bateria. Você consegue escutar aproximadamente 4 horas de música contínua. E a case tem um total de 300 mAh de bateria. Em comparação da bateria dos dois modelos, eu achei que o modelo HQ08 é um pouco melhor. Tem um pouco mais de bateria na case. E também a duração da bateria dos fones é um pouco melhor do que o modelo GM3. E sobre o Bluetooth de cada um dos fones, os dois tem Bluetooth 5.0. Achei boa a qualidade do Bluetooth destes dois modelos. O fone conectou bastante rápido no smartphone. O som não ficou falhando, não ficou cortando. Você consegue utilizar por aproximadamente 10 m. Depende bastante do ambiente, se tem bastante porta ou parede na frente. Achei boa a qualidade do Bluetooth destes dois modelos. Já sobre a qualidade de som, o modelo GM3 eu achei que conta com som bastante alto e potente. Com bons agudos e com graves muito bons, na minha opinião. Um dos melhores fones em qualidade de som. Com bons graves que eu já testei da marca Lenovo, se não for o melhor. Achei muito boa a qualidade de som e os graves deste modelo. Já o modelo HQ08 também tem um som bastante alto com bons agudos. Mas não tem tanto graves igual este modelo. Tem um pouco de grave, eu achei boa a qualidade de som. Não é aquele som que você deixa no volume máximo e fica distorcido. Mas, em comparação destes dois fones, eu achei que o modelo Lenovo GM3 tem uma qualidade de som um pouco melhor. Música 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 Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo quero mostrar para vocês este fone. O fone Lenovo XT92. O benefício deste modelo muito bom. E se você também quiser garantir o seu. Eu vou deixar o link na descrição. Agora eu vou mostrar para vocês o tempo de delay. Aqui no PUBG com o modo game desativado. E agora eu vou mostrar para vocês o teste de delay com o modo game ativado. E agora eu vou mostrar para vocês o teste de delay em um vídeo no YouTube com o modo game desativado. E agora eu vou mostrar o teste de delay em um vídeo no YouTube com o modo game ativado. E aí na sua opinião qual desses dois fones é melhor? Eu achei a qualidade de som do modelo Lenovo GM3 os graves deste fone muito top. Um fone muito bom em qualidade de som. Tem um display que indica a bateria. Mas não gostei muito da bateria da case. E nem da duração da bateria dos fones. Já o modelo Lenovo HQ08. Achei um fone também que conta com uma boa qualidade de som. Não conta com tantos graves. Igual o modelo Lenovo GM3. Mas achei um fone muito bom. Com design bastante bonito. Com bom tempo de delay em jogos. Com som equilibrado. E com uma bateria um pouco melhor. Esta é a minha opinião sobre cada um desses fones. Comenta aí o que você achou. E é claro. Se você quiser garantir qualquer um dos dois. Eu vou deixar os links na descrição. Se ainda não deixou. Deixe seu like. Se você tem alguma dica. Alguma sugestão de vídeo. É só deixar nos comentários. E é este comparativo. Entre o fone Lenovo GM3. E Lenovo HQ08.